Música Sai, sai, Virou, virou, grita lá, dois e três Tranquilo, sai, pega de novo, sai, ayy apparatus Na nossa manchonete suave nosso cabelo chur carro por rabbit bome Sandwich natinuck baguete águua mineral Boca, Boca, Guaraná, Chute de Moura e Pêssego, Fianna e Diativa. Agradecemos aos nossos parceiros, Federação Pai de Projeto Social, Opa de Box, Uniforme de Box e Cécoa Podontologia. Agradecemos também ao Pei Fiori do Peuquinho, maior portado de lindas do Estado de Minas Gerais, e ao seu fim, Fianna e Diativa. Agradecemos também. O que é isso? 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 Não perdo, vai, 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 vai! Bora! Cadê, cadê? Bora! Isso! Cadê a mão? Vou do outro! Fecha a guarda, fecha a guarda! Vai pra entender, vai pra entender! Vai, ele tá cansado! Isso! Vamos, moleque! Sem nada! Vira pra mim, ó! Vai, Guilherme! Vai pra mim, ó! De novo! Vira! Vira! Fecha a guarda! Bora, fecha a guarda! Curta a distância! Bora! Embaixo de cima, trabalha! Tem um momento! Bora, Guilherme! Fecha a guarda! Vai pra dentro, Guilherme! Bora, Guilherme! Final, Guilherme! Bora! Bora, Guilherme! Final, final, final! Bora! 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 Bora pra dentro! Bora pra dentro! Vai pra dentro! Nora! Guilherme! Boa! Boa verdadeiro! Vai pra dentro! Não é nada, não? Não é nada, não? Não é nada, não? Não é nada, não?